Música Só mais um óleo pra eu me controlar Só mais uma dose pra eu me curar Eu sei que ninguém aqui vai me condenar Quem nunca fugiu da realidade pra um outro lugar Gosto da escuridão, não é gostar por gostar Mas é nas sombras que escrevo meu pensar Perceba que eu não sou contra o calor do sol Eu só sou contra a cor desse sol O dia foi você, agora é minha vez Com embriaga, bebendo malte escocês A condição já dá pra degustar um pome É como estou agora, bebendo sozinho Me dê duas pedras de gelo pra eu conservar O gosto amargo do seu paladar Me dê duas doses desse seu nobre amor Vou me envenenar como o seu pudor Corante ou refrigerante, tudo lembra você Eu penso nos seus olhos e choro, martirio e você A cada gota que bebo, tudo parece reviver Num ciclo vicioso eu bebo pra te esquecer Faço promessas, faço bruxarias e mesmo assim Eu me sinto um herói, posso cair pelas esquinas Que isso não dói Um dia foi você, agora é minha vez Vou me embriagar, bebendo malte escocês A condição exata pra degustar um bom vinho É como estou agora, bebendo sozinho Um dia foi você, agora é minha vez Vou me embriagar, bebendo malte escocês A condição exata pra degustar um bom vinho É como estou agora, bebendo sozinho Que isso não é isso? Eu vou me embriagar, bebendo malte escocês